Frente, revolucionário, Timor-Leste. Montanhas de Timor-Leste. Pode parecer, mas esta não é uma tarde como as outras, pelo menos para o sentinela de espingarda automática M16. O alvo, agora, mais do que nunca é acabar com o isolamento. Estes guerrilheiros estão aqui para garantir a proteção de um encontro muito especial, um encontro histórico. Aqui estamos muito afastados das posições inimigas. Estamos a oito horas de viagem até lá. A pé? A pé, sim. Mas em helicóptero? Em helicóptero é questão de minutos. Todos os cuidados são poucos. O inimigo aqui nunca está muito longe. Nino Conis Santana, o comandante supremo das Falintil, escolheu esta clareira para o primeiro encontro entre um jornalista e um líder da guerrilha em 18 anos de luta. O repórter é Max Stahl, o homem que filmou o massacre de Santa Cruz. Não há tempo a perder, o cenário é simples, uma mesa de bambu e um filtro de plástico. Xenana Guzmão foi o sábio, o estratega, o ideólogo e o arquiteto da reunição da resistência e da unidade de todo o povo do Timor-Leste na luta. A sua captura, por conseguinte, constituiu a maior derrota que sofremos nesses últimos tempos. Todavia, não representou o fracasso moral do povo do Timor-Leste na luta. Antes, pelo contrário. A captura de Xenana Guzmão motivou a todos os timorenses a redobrar os esforços e a lançarem-se com maior determinação na luta pela libertação da pátria. Hoje, em todo o Timor-Leste, o nosso povo está de pé. Decidi assumir o comando da luta. Foram quase cinco meses para levarmos avante o processo de reorganização. Foi lento, mas queríamos fazer uma reorganização a passos lentos, mas seguros. Foram oito horas de marcha forçada entre montes e vales e patrulhas indonésias. É que a mensagem é urgente. Uma reunião marcada entre grupos da guerrilla não chegou a acontecer por causa de um desencontro. Os indonésios tentam impedir estas reuniões a todo o custo. O comandante supremo teve o seu último combate há quatro dias. Houve dois tomados. Tomaram dois indonésios. Durante dois anos aqui não houve um único combate. Não havia guerrilheiros. Agora, já usa. Estes jovens recrutas ocupam o terreno. Este homem é o comandante de uma nova companhia. Ernesto, 60 e tal anos, rendeu-se aos indonésios há uma eternidade. Mas acabou por regressar com 70 sobreviventes da Santa Cruz para lutar. E tem lutado. Estes miúdos, inexperientes e mal armados não se têm portado mal. E entendem que a continuidade da luta depende deles e eles têm consciência disso. Estes jovens recrutas ocupam o terreno. Estes jovens recrutas ocupam o terreno. Oh, não quesadinhas? E quando o homem fosse de língua, ele era jovem, e foi como se ensinou? E aí, o homem só perguntou. O homem só falou. Vai ser pra dizer que ele encontrou uma senhora, mas o homem precisa do seu rosto como ele existe aqui. O homem não quer dizer, o homem começa a estar fechando o bumbadinho. Isso mesmo. Mas há só uma ser. Mas a senhora tem o bumbadinho, como a gente tem que fazer? É só a senhora. Quando você está fazendo umaба aqui? Quando você está fazendo uma cama? Para você, você vai fazer uma cama? Para você, você está fazendo uma cama aqui? Para você. Você está fazendo uma cama aqui? Sim, minha casa né? É tudo isso? Sim... Então você está fazendo uma cama aqui. Você já está fazendo uma camisa na cama aqui? Está na verdade? Tá na verdade? Isso, ele vai melhorar. Eu conheço tudo? Sim. Você conhece? Você conhece como você? Você conhece onde você conhece? Eu conhece como você conhece. Eu, tui, eu, eu estou falando assim. Mas tui, tui? Tui, eu estou falando assim. Estou falando assim? Ah, sim. Eu não falo de vocês. Eu não falo de vocês, eu não falo de vocês. Eu falo de vocês, eu tenho que me informar. Não, eu falo de vocês. Nós, eu falo de vocês, eles me encontram. Eu falo de vocês. Hνεve o risco? Sim, não saia! Se vocês conseguem sumir, fica aqui? Sim, eleve para o risco. Então, eles filmam. Eles filmam em caindo? Sim. Está falando em caindo aqui? Isso... Atenção. Atenção do risco. Atenção do risco. Isso é bem. Não, 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 não. Não, não, não.